Para vocês saberem que eu não estou contando história de maricotinha e nem história de mentira, eu vou falar mostrando para minha nega aqui, minha esposa, para minha mulher, e é na frente da minha sogra. E aí, Tia Lu, está aqui minha sogra, não tem culpa nenhuma na história. E aqui está minha nega. E aí, Helene, pronto, vou contar a historinha para vocês entenderem. Eu peguei, olha bem, eu gosto muito de usar um desodorante da Avon, vocês nem se podem falar o nome aqui da empresa, da Avon, aqueles que é que nem água, aquele álcoolzinho, né? E aí, resultado, o que eu tanto gosto, que é do verde e do preto, tinha acabado. Helene, acabou o meu desodorante. Onde eu compro, não tinha mais desse desodorante. E eu fui e falei para ela, tu vai fazer a feira, vê se tem desse desodorante meu, que o meu está acabando, minha filha. Tu compra? Não, meu filho, eu compro, pode deixar. Aí ela foi comprar, só que não tinha. Ela foi comprar o tal de um país que contorreu, uma curracinha, né? Beleza. Passou três, quatro dias para poder meu desodorante terminar de acabar, que nem perfume eu uso, só gosto de usar desodorante. Quando o meu acabou, né? Aí nesse dia eu fui, tomei banho, cheguei mais tarde, coloquei meu desodorantezinho, o que ela já havia comprado e fui me deitar de boa. Ela mexendo na internet, lá nos telefones dela, foi dormir bem mais tarde que eu. Eu, coitado, inocentemente, já estava dormindo. Ela, essa daqui, ó, bem aqui, essa daqui, bem aqui, a minha amada esposa pegou, se deitou depois de mim, o pobre de mim dormindo. Ela gosta de dar um cheirinho em mim antes de dormir. Quando ela foi me cheirar, gente, que viu aquele cheirinho diferente, e disse, e esse cheirinho de rapariga, hein? E é das mais fuleiras que tem. Aonde foi que o senhor arrumou esse cheirinho de rapariga? Hein, seu vizinho? Se me acordou, rapaz. Eu me acordei todo, me tremendo, sem saber como me defender. Aí eu me levantei assim, atordoado. E o que era? E esse cheirinho, senhor, diferente aí de quebra? Onde foi que o senhor arrumou? E eu, atordoado, falei, que eu lembrei. Deus é tão bom que eu lembrei. Eu digo, mas minha filha, é porque meu desodorante não acabou. Acabou, sim, o que é que tem a ver? E eu não mandei tu comprar, tu não comprou, tava com três, tu comprou isso. Foi tu que comprou pra mim, se contou o rei pra mim? Ela, sim, aí mesmo. É mesmo, meu filho, é mesmo. Pode ir dormir. Nem desculpa me pediu. Nem desculpa me pediu. Foi ou não foi assim? Ela não diz não, ela fica caladinha, que ela sabe que é verdade. Foi só pra vocês verem como é. Só isso mesmo. E aí Obrigado.